Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá, para aqui Isso Entrar no QG Bom, o Eric está tendo problemas aqui para entrar Não, o Eric entrou? Beleza É bom que a fonte de energia esteja lá dentro Ixi, agora vai, hein Senhora Você não pode seguir com a destruição da cidade Enquanto ainda estou procurando por ele Quero todos os meus seis dias Como você prometeu Esse nunca foi o objetivo principal Desta operação Como sua chefe de estado Ordeno que me solte É maravilhoso saber que encontramos Senhora presidente É que, sabe Precisávamos muito de um corpo Eita Faça-la demorar alguém de baixa patente Filme e mande para a imprensa imediatamente E depois estoure os miolos dela Missão cumprida? Não Quero o tal Diego Ele não estava no museu com o resto da unidade Precisamos encontrá-lo Permitir que você fosse atrás dessa fantasia Porque gosto de te agradar, Mariam Desativar os chips não vai ser tão fácil da próxima vez Tem algo a ver com a radiação usada para desligá-los Isso os alterou Isso pode acabar sendo uma bênção Mandei meus homens trazerem algumas das mutações para estudo A substância que lhe deram Essa geleia real ou o que quer que seja Pode ser a chave para uma arma nova Imbécil! Não percam o foco! Procure entre os ilegais das tendas de quarentena E se não encontrar esse Diego Mate-os Como vermes que são Seu desejo é uma ordem O suprimento de energia deve estar lá dentro Vamos, 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 vamos Girador Vai, atira nessa zoeira E agora o outro, cadê? Ah, o outro é lá fora, né? Nossa, quanto... Ai, gente, tá cheio de zumbi E aí, como entra? Assim Beleza, destruir os giradores O que tem que fazer agora? Libertar os prisioneiros Me ajuda aqui Tenta acompanhar Não se preocupe Beleza, beleza Annie Nick Que bom que você tá aqui Vamos dar um fora Ei, ei, vamos, amigo Me tira daqui, me tira Deixa esse maldito Só vai causar encrenca Não posso fazer isso, Annie Mas não se preocupe Não vou deixar ele te levar Depressa Eita Corre, vão para a van Eu dou cobertura Me siga Ai, caraca Nossa, explodiu Nossa, eu vou morrer Peimado Ah, que os caras fecharam Tá, falta mais um Beleza Derrotaram as fo... As zoeiras especiais Putz, vai ter chefão? Não Ataca, seu safado Boa Corre, corre, corre Corre, corre Esse é o primeiro NPC Que eu preciso ficar falando Faz isso, faz aquilo Bom, saiam daqui Ei, volta aqui Não terminei com você Merda Eu devia te localizar Mas acho que te devo De volta ao trabalho Vixe Eita lasqueira Ah, é o Miffy Jagger lá Espera Preciso abastecer o avião E avisar meu amigo Estão procurando ele Acho que não é seu amigo Que estão procurando Que diabos Por quê? Não sei, cara Tem que se abrir comigo Que história é essa? Juro, Red Não faço ideia Extremamente perigoso Uma ova Te encontro no avião Está no depósito Perto das docas Vou procurar a Anne E os outros Nos encontramos no Karaokê em Sunset Hills Mais tarde, ok? E o combustível? Está no armazenamento central Descendo a estrada Debaixo da ponte Está parado lá dentro É fácil de achar Que capítulo, hein Meu jovem Ei, mano Acorda Tá, o que a gente tem que fazer agora então? Só tem uma missão Por enquanto Chegar ao armazenamento central Peraí Peraí Vamos pegar os Agora que a gente Pode sair daqui Aliás Pode entrar Peraí Que aqui tem Tem umas coisinhas Que eu quero É aqui? Não Tem uma que está aqui Dentro Do Coisa, eu acho Não dá para abrir Então é aqui do lado Peraí Deixa eu ver Ah, eu atravessei, né Então tem que voltar para lá Mas não sei se lá vai ter os Os caras doidos de linguiça Nossa, mas é muito escuro essa parte Estou ouvindo um barulhinho de Deve estar aqui Soco foguete O que eu preciso de um soco foguete? Tá Luvas, é claro E o que? Propano? É Acetileno? Vamos ver Isso Peraí Caramba, Nick Tem um cara correndo em volta da delegacia em Central City Parece durão Quase desarmado Ok Nossa Olha o Olha o tamanho do negócio Então vamos lá Deixa eu ver aqui Qual delegacia? Aqui? Tá, acho que a gente pode vir por aqui, né Dessa voltinha aqui E aqui na delegacia É perto até, não é longe não Tá, mas eu quero pegar os outros esquemas que tem aqui Nossa, aqui vai ser da hora, hein Não queria dizer nada, não Pegar umas rações aqui Dá pra esse tio Jovem americano Beleza Não tem mais luvas Então não podemos fazer mais Porém já é mais uma arma que vai pra Pra conta Vamos ver outra Outras coisas que tem aqui Tem um aqui no meio Tá dentro do Tiro dividido Uma faca Bowie E um E um E um Q Ficando de chumbo não, né Tem que ter alguma arma aqui Aqui Riffre de assalto Não, pega a faca Bowie Você tá doido em linguiça? Tá Não, não é Pera aí Tá Tem mais um item aqui Pera aí Então Tiro dividido é quem Mais quem Ah tá É o cano Tá bom É o cano Com o Com o fuzil Legal Belo truque, cara Minha serra elétrica E qual é a outra coisa que eu deixei aqui no chão? Minha azar, né Vou soltar a faca Bowie Vamos ver como é essa arma aqui Opa, mais um Tem um cozinheiro pirando perto da reciclagem Salva, muda Acho que ele perdeu os muffins Os cachorros já eram Então Deixa eu ver a arma aqui Eu não ficaria dormindo por aqui Ah, nossa Atira pra vários lados Hum Deixa eu ver se isso agora Ah, mas ele é A distância ele é menos, né Então deixa Isso aí é bom pra ele não se lascar Então eu vou começar usando Essa aqui que tá com menos bala aqui Beleza Ahn Deixa eu ver É caminho, né Essa aqui tá aqui, ó Então vamos lá Vamos lá pro Pro negócio Ah, pegar o negocinho aqui Tem mais um pra Pra pegar aqui dentro Se não é aqui É no telhado É pra tá aqui Deixa eu ver Agora Como é subir Ah, tem É verdade Tem uma passagemzinha lá do lado Machado Machado Boomerang Tá, uma calota de carro E um machado Machadinha Claro Claro Deve ser arma de arremesso, né Mas não sei se volta Não, tem oito Não volta não Deixa eu achar que não tem um lugar mais pra Vai, vamos lá Vai Perdemos já muito tempo aqui nessa zoeira Vamos lá Vamos lá, jovem Eu acho que o coiso voltou pra Pra casa dele Bom, então Direita e esquerda Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri